A HAMBURGERIA SANTO GRAU Depois dos espaços na ajuda em Campo de Orica, em Lisboa, a Hamburgeria Santo Grau acaba de abrir mais um restaurante no Saldanha. O Santo Grau é um lugar para as pessoas vivenciarem uma verdadeira experiência gastronômica. Muito mais do que vender hambúrgueres ou grelhados, nós queremos que as pessoas que chegam aqui no Santo Grau tenham uma vivência única. E isso nos remete ao espaço, à gastronomia, à bebida, ao atendimento, acolhedor, que a gente busca fazer todos os dias. A decoração remete-nos para a época dos templários com uma espada Excalibur, um menu em formato livre sagrado e um trono super instagramável. E no que tange a questão da gastronomia, efetivamente, entre duas fatias de pão vale tudo para nós. Essa é a nossa máxima. E com isso, eu tenho hambúrgueres que me remetem para uma gastronomia germânica, outros para a gastronomia italiana, portuguesa, uruguaia, americana, que as pessoas possam ser surpreendidas com aquilo que está entre as duas fatias de pão. No Santo Graal, tudo é artesanal. Do pão ao blend de carne, passando pelos molhos. Além dos hambúrgueres, há outros pratos para provar, como o frango frito envolto num ketchup de banana picante ou as tiras parreleiras com queijo provolone e chimichurri.